Tem também. Rapaz, uma língua só, velho. Masada, só disciplina. Das colinas de Golan, a fronteira palestina. Vem que tem, vem que tem, porque Jerusalém, a melhor noite que tem. Jerusalém, pô, parceiro, a noite de Jerusalém é nervosa. É nervoso, parceiro. Você foi, já? Pô, quase todo ano. É mesmo, caralho. A noite de Jerusalém, a noite de Telavé é fora, mas de Jerusalém é inacreditável. Isso.